Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Programa de regularização forundiária Reurbe, no município de Bom Jesus do Sul, entrega três escrituras para famílias bom jesuenses. Mais dignidade para que elas possam então encaminhar melhorias, financiamentos em seus imóveis. A nossa equipe esteve acompanhando esta entrega dos títulos de propriedade e você acompanha as entrevistas que a gente fez com as lideranças locais. Vamos assistir! Estamos hoje entregando mais uma regularização forundiária através do programa de Reurbe, nosso município, onde a gente regularizou três imóveis, três residências que a gente tinha aqui no município de Bom Jesus, terrenos irregulares que já estavam há muitos anos lá já fixados. Então, como era a área consolidada, a gente conseguiu regularizar esses imóveis. E estamos fazendo a entrega hoje, então, do título de propriedade já registrado no registro de imóveis para essas famílias, e dando para eles uma maior comodidade do seu imóvel, maior valorização que eles vão ter de agora em diante do imóvel, para eles poderem estar fazendo agora o que bem quiser do seu imóvel, podendo vender, podendo financiar, podendo recuperar construções através de financiamentos, tudo isso eles vão poder fazer através desses documentos que estão recebendo hoje. Minha saudação especial aos munícipes bom jesuenses, ao Vilso, nosso secretário, que hoje está aqui juntamente conosco, para fazer esse momento especial de entrega de escrituras de propriedades a esses três proprietários que hoje são beneficiados através do programa Reurve. Esse é um trabalho lento, é um trabalho que demora, é um trabalho em que tem que ter a participação dos proprietários, assiduamente, estando juntamente com a administração municipal, para que a gente possa, no decorrer do tempo, chegar o momento que a gente possa estar aqui entregando. E como aconteceu hoje, como está acontecendo esse momento especial para nós aqui, que é regularizar mais três propriedades, que é entregar a escritura registrada aos proprietários. Dessa forma, dá condições de valorização à propriedade, e dá condições também da administração municipal fazer investimentos de infraestrutura, na proximidade dos terrenos, especialmente nas ruas, na energia, na água, enfim, em tudo aquilo que leva à qualidade de vida à população morsoense. Aconteceu já em outros momentos, está acontecendo hoje, e nós estamos trabalhando para que outros terrenos que ainda não tenham os proprietários da sua escritura em mãos, que a gente possa, no decorrer do período da nossa gestão, da nossa administração municipal, estar entregando a titularidade, a escritura registrada pelos produtores. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho do Wilson, do Robertson, enfim, do nosso jurídico, da nossa parte da engenharia. Agradecer à Câmara de Vereadores, que sempre é parceira, através dos vereadores que dão sustentabilidade à administração municipal, para que a gente possa continuar trabalhando e levando melhor condição de vida à nossa população, através destes programas e de outros programas, que nós, no decorrer dos dias, trabalhamos em todos os setores da nossa administração municipal. Agradecer à imprensa, que está aqui juntamente conosco, por poder levar essas informações aos quatro cantos do nosso município, e assim a gente poder continuar trabalhando e levando desenvolvimento e condições favoráveis de vida em nosso município a todas as famílias bonjudenses. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Naturalmente, quando iniciou a cidade, muitos deles eram em terrenos irregulares, né? E foi feito todo um processo, desde o início da emancipação do município, para que, aos poucos, fosse regularizando. E hoje, né, através de muito trabalho, de muito esforço, de muito empenho, não só da prefeitura, mas também junto com os proprietários, hoje chega o momento, a oportunidade de dar essa titulação, né, com a escritura registrada em cartório, da que eu digo, houve a participação financeira, claro, dos senhores também, né, Wilson? Para que pudesse estar com a escritura na mão e regularizada. Isso aconteceu, Tasso, Carlão, aconteceu em outros locais. E eu tenho mais conhecimento aí da região do Linha São Paulo, né, que nós fizemos a partir do momento em que foi transformado em distrito São Paulo e foi trabalhada a regularização daqueles terrenos lá também, né? Enquanto comunidade, as pessoas ocuparam, compraram seus espaços e aí se teve a necessidade de fazer um trabalho de regularização. Nós temos outros terrenos também, né, Wilson? Nós temos que trabalhar aqui dentro da cidade, né? Exemplo, ali no FUNDEC, né, que também a gente vem cobrando insistentemente para que a gente possa regularizar esses terrenos aí e dar condições das pessoas terem o seu local com escritura, o seu local com a escritura registrada em cartório e que possa, a partir disso, financiar um imóvel na Caixa Econômica ou também, se tiver necessidade de buscar um recurso, ter como dar em garantia também esse terreno, porque aí, realmente, a posse é do proprietário, né? Então, eu quero aqui agradecer o esforço das famílias, né? E, assim de tudo, agradecer aí o empenho da administração através do Wilson, através do setor de tributação da nossa prefeitura, o jurídico nosso também tem a necessidade de estar muito próximo para que a gente possa dar essa condição de andamento e a legalidade do processo, né, também da parte de engenharia para que a gente realmente entregue essa escritura em mão. Então, hoje, né, Wilson, estamos aqui para entregar para a Dona Maria, né, para a Dona Rosina e para o seu Feliciano. A Dona Rosina é representada aqui pelo nosso querido amigo Taça, né, e que vem aqui para pegar a escritura em mão. Então, eu convido o Wilson aqui, e, claro, existe aqui, eu falei aqui da parte mais burocrática, mas existe um esforço, e aí eu quero também que você tenha esse entendimento da Câmara de Vereadores, né? Aqui nós temos o Miguel, presidente da Câmara, o Adair, vereador licenciado, e, assim, nós temos os vereadores que dão apoio à administração que nunca se peso para que a gente possa dar condições, né, Miguel? De dar andamento, fazer com que o trabalho aconteça e aconteça de forma a dar essa condição de hoje vocês serem verdadeiramente, né, o proprietário. É claro que quando você está em cima do terreno e tem um contato com o prevendo, você já tem algo que diz que você é proprietário, mas a posse realmente do terreno, ela se dá, particularmente que tem a escritura registrada lá no cartório, né? E valoriza muito mais o terreno, né? Então, o que eu falei, se você vai lá no banco com um contrato de compra e venda, o banco, naturalmente, não vai aceitar como uma penhora esse terreno aqui. Agora, se você for com uma escritura registrada lá, aí é outra situação, né? Então, a Câmara de Vereadores, né, a gente tem essa parceria, esse alinhamento, né, esse entendimento junto com a Câmara de Vereadores, quais secretarias municipais, a Zete aqui, o Adair, e ouvir os nossos secretários aqui, o Coutinho, que nos dão condições para que a gente possa continuar trabalhando e fazer o desenvolvimento acontecendo no nosso município. Obrigado à Câmara de Vereadores, obrigado à Secretaria de Tributação, Indústria e Comércio, Ação Social e Família aqui no nosso município, que nos dão essa condição aí. Agradecer a imprensa que vem aqui hoje para registrar esse momento, né, esse momento especial, quando a gente consegue, mais uma vez, né, entregar escrituras na mão das pessoas que realmente são as proprietárias do Terreno. Como o Wilson falou, Tácio e Carlão e a dona Maria Simone, aquela rua ali, nós estamos trabalhando para que seja asfaltada, aquela rua ali, não vai nem passar por causa, não vai asfalto direto naquela rua ali, né, é, possibilitando um ir e vir com mais tranquilidade, com mais segurança, né, é, com mais qualidade de vida também para a população. Obrigado, então, por vocês serem parceiros da administração, e estarem também conosco. Só para o Miguel ir para ela. Falar um pouquinho, Miguel. Eu acho que, para benestar, vocês, pela escritura que estão recebendo, acho que o investimento também que vocês fizeram financeiro, a participação de vocês é importante, mas valorizar muito o Wilson, porque o Wilson tem esse perfil. O Wilson é aquele cara técnico, que às vezes as pessoas não veem o Wilson em muitas contas, mas é o cara que faz a parte proprática, que faz a coisa lá. E o Wilson aqui pode nos ajudar, muitos dos nossos loteamentos saindo do município, alguns deles saíram de uma forma irregular. Como que acontece? O município foi crescendo, foi crescendo, as pessoas foram comprando, fazendo contratos, e automaticamente, foram fazendo contratos, foram fazendo residência, e foram para morar, nós temos o bairro de São Paté, ali, né, que também passou por um processo assim. Para que o município possa fazer o investimento, ele precisa que esteja tudo regularizado dentro da lei. Então, vai estar vindo ali uma possibilidade grande, como bem falou o prefeito, de nós estarmos daqui a pouco fazendo investimento lá também, na rua, chegada da casa, para levar o asfalto, para levar uma calçada, para levar a rede de água, de uma forma de uma melhor qualidade, ainda devida para as pessoas que residem aqui. São três estruturas, mas eu não tenho dúvida que se fosse uma estrutura, já era fundamental, porque nós estamos atendendo aquela família. E quando o Hélio e o Randão se colocaram à disposição das pessoas, eles se colocaram à disposição para ser prefeito nessa cidade, mas eles tinham, eu não tenho dúvida, dentro dele, a vontade de fazer um bom trabalho e atender as pessoas da melhor forma possível. E nós, como vereador, como presidente da Câmara, o senhor Adair está aí como vereador também, hoje, e como secretário, e os vereadores parceiros nossos, os vereadores que dão sustentabilidade para a administração municipal, os vereadores da base, os sete vereadores que estão lá dentro, contando mais, o senhor Adair, que ele é um oitavo vereador e sempre está junto conosco, sempre estamos pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos lá para trabalhar e fazer com que as pessoas tenham cada vez mais qualidade de vida. E eu acho que quando você tem uma estrutura, você tem uma forma diferente de ser abordada. Daqui a pouco você, quando você for fazer um brinco, quando você for negociar, quando você for vender, ele tem mais valor. Quando você tem um investimento e tem as melhorias que é feito pelo poder público, valoriza ainda muito mais. Porque a administração municipal, ela não está aqui para repassar dinheiro, para repassar recursos, mas ela está aqui para repassar infraestrutura, para valorizar o nosso patrimônio. Eu sempre conto e falo, quando eu comprei o meu terreno, que eu tenho a minha residência aqui na cidade, eu comprei, aqui era a Gramado, não tinha em Pelagudo, eu paguei 4.500 reais. Quanto vale hoje o terreno nessa avenida? O município não meteu dinheiro, o município deu possibilidade de que o meu imóvel valesse muito. E é dessa forma que cada momento vai valorizar mais. Quando chegar uma sobra, quando chegar a calçada, quando chegar as melhorias, eu não tenho dúvida que o valor que vocês pagaram vai ser ilusório do valor que vai valorizar, que vai ser avaliado o terreno. Então, parabenizo vocês, parabenizo o Wilson, através do prefeito municipal, que tem feito um brilhante trabalho, eu não tenho cansado, eu não me canso de falar, que o Hélio sente surpreendido a todos nós pelo trabalho que tem feito, através de ações, várias ações, uma delas, uma delas são essas, e desse momento. Como a Zeta daqui a pouco vai estar falando também, um pouquinho, o Hélio já deu uma pitadinha aí, né, Hélio? Eu posso tocar no assunto. do nosso local que nós estamos hoje aqui, o restaurante do trabalhador, a qual as pessoas vêm lá do interior, tem o transporte do trabalhador, tem o restaurante do trabalhador, e é uma ação feita lá atrás, mas o Hélio tem dado sequência, e a gente tem que pensar nesse momento, nesse momento, é o que é feito pela administração municipal para atender as pessoas. E o Hélio pensa dessa forma, trabalha, e tem que ser dedicado para fazer assim. E nós, como câmara de vereadores, o Hélio sabe disso, pode contar conosco, como o presidente que lá estou, hoje a noite nós temos sessão, vai passar projeto, e faz parte da Secretaria da Família, e nós, sem dúvida nenhuma, estamos lá, de portas abertas, para atender a população, e fazer o melhor para cada um. Obrigado, Hélio, obrigado e parabéns. Wilson, então o passo nas suas mãos aqui, para entregar algo. Então vamos fazer aqui, a entrega, o seu Tasso representa a dona Valdina, por um motivo, aí não pode estar vindo aqui, e está recebendo as mãos, com o prefeito da Dona Vizé, para chegar aí, e registram, como a entrega. Parabéns, Tasso. Obrigado, obrigado. Valeu, Tasso. Isso aí, companheiro. Dona Maria Simone, é nóis. Daí, vem, vamos pegar junto aqui, Daí, Miguel. Vamos pegar junto aqui. Aí, ó. Vamos pegar junto aí. Sim, mano. Então, Carlão Simone, está aí na mão, a escritura dos senhores aí. Agora, agora ficou melhor. Quero agradecer primeiro a Deus, que foi rápido, em três anos que eu moro ali, o que muitos esperaram, também foi falado aqui, em 97, parece que foi. Nós passamos no município, né? Então, e nós, em três anos, já conseguimos, né, e eu quero agradecer, eu vi o Sim, que correu bastante, ele, o nosso amigo Robson, que foram atrás, para nós, está organizando e arrumando, para que isso fosse, né, cercando ali, fazendo o melhor. Então, essa é a escritura. Graças a Deus, está aqui. Como já foi falado, o Hélio, que é o prefeito atual, agora, tem feito essas melhorias para nós, e nós estamos gratos, né, por tudo que vocês fizeram. Hélio, a Câmara de Vereadores. Exato, sempre que precisamos, eles estão arrumando. É, como sempre, aqui nós não temos queixo, só temos que agradecer essa administração.